Oi gente, tudo bom com vocês? Então aqui quem fala é a Duda e hoje estou aqui nesse jogo do carrinho que como vocês estão vendo tem que pegar o carrinho e descer lá embaixo e então bora lá, mas antes já deixe seu like e se inscreve no canal então bora lá e o carrinho tá andando sozinho, normal né, muito normal por que a moça não tá indo? Acho que ela não gostou da cor, ai eu vou nesse, que é azul, gostei vai, ai tinha alguma coisa escrita ali, outro dia eu leio, que né, agora já era tá, bora descer aqui, eita, freio, não quero ir muito rápido não, tô brincando, quero sim de primeira pessoa, tá brincando tá, vamos ficar assim gostei zoom tá, é só isso tem um escorrega ali, eu acho que é um escorrega tá, é um escorrega o que que é isso? Empurre o carrinho muito rápido, muito rápido ah, esse daqui é pra colocar mais rápido mas isso tá deixando é lento não vou usar isso não ali tá escrito ai, não consigo ver pera, vou montar aqui a tela pra eu tentar ver é, devagar ah, já entendi porque falou devagar era pra gente ter ido devagar ok, né bora lá ah, fiasa, tá bom, né lembre de usar freios quando necessário ok foi o que falou ali ah, não ela não fez isso não vai não acredito tá, a gente tinha que remover o carro remover o carrinho senão a gente tá ok ah, não não, não acredito que estão fazendo isso eles não estão fazendo isso a gente me lembrou de uma vez eu não sei se eu gravei mas era tipo esse jogo vai, anda anda amparo beli ah, não, sério não acredito vai ah, eu acho que o carrinho dela não deve estar funcionando ou então ela estava fazendo isso só pra anda pra frente oh gente, eu tô tão gordinha assim no jogo pra não me aguentar tô empurrando aqui ah, é ah, sério porra tadinha eu atropelei meninas, gente tadinha lembrando que tem que naquela plaquinha ali tem que ir devagar ok porque vocês viram, né o que aconteceu bora lá dirige o meu carro dirige o meu carro eu vou à praia dirige no meu carro mas eu não sei se a gente tá indo pra praia porque ali tava uma piscina tá chegando a hora tá chegando agora eu vou começar a usar freio dá uma minha empurradinha ah, sério? que agora a gente devagar não, não gente tudo isso culpa daquele menino tô clicando aqui no negócio ah garoto me leve por favor eu levei dano por quê? ah, eu acho que era que eu passei na frente do carro aí machuca faz dodói é acho melhor usar isso aqui pronto ah, não eu que ia no carrinho pressione C pra câmera ah, não não quero carro V quero outra cor pressione C para câmera segure B pra frear ó, gente eu não tô jogando num computador não lembrando tô jogando no celular vai que, né pensa que eu tô jogando num computador acho que é impossível com esses negócios anda gente, agora eu tô muito estressada porque eu freiei aquele menino bateu o carrinho em mim não, sério tô bem estressada porque essa hora eu já deveria ter ah, não lá vem outra vai, vai, vai empurra, empurra, empurra empurra tô tocando o carrinho o máximo possível que ela vai me empurrar alguma hora eu tô super rápido uh, radical deixa eu ver ela tá vindo gente, a gente tá fugindo de uma menina tadinha ela pode ser indefesa mas eu vou fugir dela de qualquer jeito quase que ela caiu não acredito que ela fez isso toma agora ela vai ficar de balanço desse jeito a gente não consegue pera vou dar um jeito tchau garotinha tchau tchau minha linda anda 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 carrinho anda anda meu filho bora ah não lá vem lá vem ela anda ô Jesus amado isso aqui não quer andar tô achando que eu tô muito gorda fazer dieta tá bora agora foi rápido acho que exagerei que a gente tá perto daquela placa ali fazendo pra ir devagarinho então eu vou ir na velocidade da tartaruga ah mas tartaruga vai rápido porque um piscar de olhos a gente vê ela em outro lugar ali amparo velha vai dar um jeito de nos atrapalhar certeza ou não esquece que eu falei isso daqui não é parkour a maneira mais fácil de chegar lá embaixo é fazendo parkour caindo ah não lá vem a vitória o nome dela é vitória eu acho ah ela não vai ficar ali não né ela vai descer dali ela não vai ficar ali não ela não vai como é que eu freio esse negócio o freio né ah tá agora tá freio parou anda agora tem que frear mas anda anda devagar anda anda tá um engarrafamento enquanto aqui nossa meu professor de inglês tá aqui o Duolingo gente pra quem não sabe meu professor de inglês é o Duolingo instale Duolingo que você não vai se arrepender e eu não sou propaganda lembrando e nem tô sendo paga pra isso né o Duolingo tá me devendo agora tem outra que é a Estela ai senhor quero ver quando descer vai ser rápido deve ser por isso que tá falando pra ele devagar aí ó já avisei freio ai conseguimos vamos ver se as outras vão conseguir F pra ela F pra Vitória F aí nos comentários tá bora bora devagar tá bom vamos devagar ô mas esse negócio não vai pra frente ele tá indo pra trás agora é devagar quase ui gente por que que fala que é devagar sendo que tem um morro que a gente pega velocidade no máximo ainda e vai é melhor frear aqui né porque eu tô vendo a hora que eu vou cair tô pressentindo aqui também falou pra ir devagar eu tô indo mais ou menos só falta o carro em Pará gente eu tô prevendo o futuro pronto anda ô Jesus anda 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 carrinho vai vai agora vai pegar força potente achei que a gente ia parar na lua ou no céu o que que é isso vocês viram não vocês estão ué hum vocês viram negócio preto lá o escorrega tá indo em direção a ele e tem um bicho bem ali um homenzinho ali tão vendo ali ó ali ó lá lá embaixo não olhe pra mim olhe pro homenzinho se vocês ai que susto senhor ele parece um qual é o nome um ninja eu tomei o maior susto naquela hora melhor dar um freio aí né porque senão a gente vai parar no céu aqui ó maneiro eu acho que já estamos chegando ali ó vocês viram ficar agora sim eu to mexendo no celular conforme tá mexendo aqui muito legal quando vocês mexem no celular conforme tá mexendo o negócio o jogo fica muito massa parece que você tá literalmente sabe tipo na vida real não sei explicar sou muito ruim pra explicações zoom vai carrinho vai carrinho e a gente chegou aqui em menos de 20 minutos por quê porque aí eu também não sei em menos de 15 só que uns tempos a gente começou a ficar caindo mas pelo menos a gente conseguiu nossa senhora a gente ganhou um emblema por que o carrinho tá andando sozinho melhor subir piscininha boa maneiro tá vocês viram que o dia tava ficando preto mas ok bora aproveitar vou pegar esse azul aqui caminho azul eu tô clicando e não tá fazendo nada ah não jogo tá de sacanagem que isso daqui não faz nada me estressei agora depois vamos ver os outros vamos ver isso aqui delícia alguma coisa com delícia ah deve ser propaganda de comida gente propaganda de comida é muito propaganda pera lá em cima tinha um escorrega pra poder descer ah não isso é pra subir maneiro nome da vitória ficou verde e vocês sabiam qual era né o negócio ah joguinho nunca foi uma fliperama na vida real sofá com ventilador que não funciona parabéns vamos por aqui eu sei que a gente pode ir escalando eu sei mas vamos por aqui tá vamos subir tá sobe 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 que isso ovo de páscoa tem nome é literalmente milho eu acho que isso daí é milho que é amarelo né ah sério que não tem nada tá pelo menos a gente pode pular eu quero muito ver se essa cabeça aqui é de mentira sabe a gente atravessa atravessa um pouco vamos tirar print com ele gente bora a gente vai ser sabe aqueles bonequinhos de ombro então a gente vai ser só que em miniatura bem mini print tá ali o duolingo vem aqui du 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 sua cor é verde é du você tá vendo que não funciona não vou tentar fazer que nem ele ele tava voando eu tô tendo uma técnica na tela que eu acho que ele pegou o negocinho e começou a clicar ai não vai Jesus como é que ele fez aquilo ele deve tá de hack ai que isso gente não acredito não agora eu vou ter que não vou nem terminar só termino se eu conseguir acho que o meu deve tá com problema vou pegar o amarelo foi o que ele pegou não foi então bora subir de novo vamos lá no topo lá no topo vai funcionar de novo subindo a gente ainda vai naquele escorrega que vai pra cima bora 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 ah esqueci de contar uma novidade eu tô na turma da tarde sim gente é na antes do sábado é sexta né na sexta passada eu fui pra turma da tarde gente isso daqui não tá funcionando comigo ah não justo comigo na sexta passada eu fui pra turma da tarde né por isso que eu tô gravando vídeo só sábado e domingo porque se eu tivesse na manhã eu gravava tarde só que aí eu se eu tivesse na tarde eu gravava noite Jesus amado e ainda ah não achei que eu fiquei com a carinha então é eu acho que vou gravar todos todos dias 20 por aí 20 nossa eu chamo de 20 é as 8 horas da noite por aí aí eu tento gravar ou então eu tento gravar sei lá que horas mas eu vou dar um jeito de gravar tá que eu pensava que não ia dar certo mas eu acho que vai dar certo por isso que eu tô gravando só sábado e domingo por enquanto mas ainda vou tentar gravar à noite é só vocês ficarem acordados que eu chego em casa às 17 ou 18 por aí aí eu vou tentar gravar pra vocês é só isso ui carrinho vai continuar ele não vai subir não nossa uma pessoa em cima da outra sou repórter ai carrinho bonito carrão carrinho o que seja esses aqui devem ser os criadores né e por que o outro tá de cabeça pra baixo tô com vontade de virar o meu celular de cabeça pra baixo só pra eu poder ver vira aí os de vocês de cabeça pra baixo e tenta ver se não consegui desculpe pronto o que que tá escrito aqui tem epic no um 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 pato ok então eu acho que esse deck deve ser os criadores então vou ficar em eu fui chutada ah tá então vou terminar o vídeo aqui mesmo acabei de chegar né pera pera tira tira esse aqui que tá me atrapalhando e vem aqui gente um dia eu faço um vídeo pra ensinar a pegar coisas grátis um dia eu vou fazer não sei quando mas um dia então bora lá então gente foi esse vídeo espero que vocês estejam gostados se gostou deixe seu like mini blog se inscreva no canal e compartilhe seu vídeo com todos os seus amigos e um beijo enorme pra todos vocês então tchau gente fui